E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo, você vai estar ajudando muito compartilhando o nosso conteúdo. E se quiser dar uma força maior ainda pro canal, é muito simples, é lojacanaldonegão.com lojacanaldonegão.com Vamos começar esse vídeo aqui falando dos lacradores sendo lacrados pela lacração que eles alimentaram um dia. Vamos começar aqui falando da torcida do Corinthians. O que que aconteceu? Ontem jogou Corinthians e quem? São Paulo. Corinthians e São Paulo, trombei vários corinthianos ontem, quando eu tava voltando aqui pro Centrão. Eu não sei se eles estavam indo ou estavam vindo, né, pra dar arena. Era umas quatro horas. Tavam indo. Tavam indo pra arena então, né. Árbitro paralisa clássico por gritos homofóbicos da torcida do Corinthians. O que aqui já me despertou... O que aqui já me deixou confuso, porque assim, eu pensei que o Corinthians era o time que brigava pela democracia, certo? O time que diz não ao golpe. Eu pensei que o Corinthians era o time contra essa coisa homofobia, racismo, era antirracista, antihomofóbica, antitudo, tá ligado? Era o time das mulheres ontem, as mulheres poderiam ficar sossegadas. Respeita as mina. Hashtag respeita as mina. Mas vamos continuar aqui, porque tem que entender tudo aqui, né. Aí continua aqui, ó. Cantos homofóbicos foram entoados nas arquibancadas da Neoquímica Arena, antes e durante o clássico entre Corinthians e São Paulo, disputado ontem, né, que a matéria saiu ontem. A partida terminou empatada em um a um. O que aconteceu? Aconteceu. Na entrada das equipes em campo, cantos homofóbicos foram entoados pela torcida. Nossa, esse, eu gosto de gente que escreve assim, né. Como? Ele escreve várias vezes a mesma coisa. Aí ele bota uma publicidade gigante e acabou a matéria. Ah, não, ainda tem mais ainda. Porque ele bota três publicidades e dá a impressão que a matéria acabou, né. Vindos do setor norte da Neoquímica Arena, onde ficam as organizadas, que são as que mais dizem ser contra esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Vamos, vou entoar. É entoar que fala? Não, eu quero usar o mesmo entoar. Eu vou usar aqui o verbo entoar para cantar aqui, entoar o cântico que a torcida estava canticando. Vamos, vamos, como é que é o ritmo aqui? Vamos, vamos, os corintias dessas nós temos que ganhar. Aí o certo era ter dito, desses homossexuais teremos que ganhar, tá vendo? Eles cantaram isso? Eles cantaram isso. E vai pra cima delas, Timão? Vai pra, peraí, vamos corintias dessas bichas teremos que ganhar. E vai pra cima delas? Não sei, porque até onde eu sei quem come também é, tá ligado? Mas tudo bem. Avisos sonoros e visuais foram emitidos na Neoquímica Arena, lembrando a proibição a esse tipo de cântico. É, né? Aí que cantaram mais alto. Ai, meu Deus. E o pessoal parou de cantar? Não, aí é que eles enxergaram e falaram, o quê? Censura? Estão se doendo? É o quê? Eu tô no Twitter agora pra ser censurado? Aí o estádio entende o que eu tô falando. Aí o estádio era só um tequinho do estádio. Quando eles viram que a censura ia bater, eles falaram, o quê? O que? Alexandre é um dos nossos, vamos cantar todo mundo. Tá ligado? Antes do intervalo, os mesmos gritos foram ouvidos em Itaquera e após novo aviso, a parte da torcida aumentou o tom. O árbitro Bruno Arleu interrompeu a partida durante o segundo tempo por conta dos gritos mofóbicos vindo da torcida. A partida foi reiniciada depois de dois minutos de paralisação após os torcedores trocarem as músicas cantadas. Eu queria muito saber quais foram as músicas que cantou depois. Você conseguiu ouvir lá no jogo? Não, não roda, né? Nossa, aí enquadra nos artigos aqui, ó. Caso repetido e punição. É isso aí, ó. Os cânticos podem ser enquadrados no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre praticar discriminação, desdenhoso ou ultraje relacionados a preconceito em razão da origem étnica, raça, sexo, coridade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena máxima para casos como esses pode chegar a perda de três pontos e multa de cem mil. Isso, é muita coisa? Perda de três pontos? Significa o quê? O estado que o Corinthians está já é ruim. O jeito que o Corinthians está, meio ponto já ia... Meio ponto já ia frio, né? Tá tipo escola de samba, né? Meio ponto já ferra o cara já, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Fora isso, antes de eu entoar meu comentário aqui, fora isso, eu quero mostrar um vídeo pra vocês aqui, que pra mim é muito parecido com isso que aconteceu com o Corinthians, só que nesse caso tem mais a ver com as mulheres, certo? Presta atenção nessa moça aqui, presta atenção nessa moça, olha isso aqui. É o seguinte, eu estou tão sem paciência com o esquerdomático que eu estou considerando voltar a beijar o Netrotope. É uma força só limpar pra mostrar que a politidade que é diferente dos outros caras que tem consciência social. Tudo bem é uma coisa complexa, tudo mais uma problematização. Meu filho, eu sei que eu moro é problemático, mas eu quero paz, eu quero sosseguir, eu quero dar um zamás. Pode ser ou tá difícil? Eu vou toda carismática, pô, quem vai em casa ver um filme? Nossa, vamos sim, porque na moral lançou um doc sobre a mão de obra da Ilustratense, não sei o que. Chato, chato! Com que clima eu vou enfiar lima na tua boca? E aí, se não, o documentário sobre alguma desgraça é um filme muito cabeçudo, dirigido por não sei o que, não sei o que lá. Eu não quero ver o filme, cara! Eu não quero ver o filme! Você tem 26 anos de receber disso! Se eu botar um raço com o músico e você vai falar, não, porque essa narrativa do não sei o que, você vai embora da minha casa. Eu juro que dá vontade de beijar até o top. Porque aí você bota o C.B. na casa e ninguém se importa. Ele vai falar, ai, não, não gosto de política. Você fala, ai, eu também não, política é tudo corrupto. Senta aqui. Fim de papo, entendeu? Eu queria muito saber quem senta aqui. Ela ou ele? Porque eu fiquei muito nessa dúvida, mano. Ela falou, senta aqui. Ela falou, senta aqui. Quem será que senta? Quem será que senta? É ela ou ele? Óbvio. Ai, que estranho. Sabe o que é isso? Eu vou explicar pra vocês. Isso aí é o seguinte. Imagina você estar passando na rua, aí você vê uma cobra. Uma cobra. Você vê uma cobra. Tipo o mano lá da capivara estava passando pela mata e falou, Oh, meu Deus, uma capivara. Tá ligado? Oh, my God! Ou na capivara. Tá ligado? Fuck shit. Aí você vai lá e vê uma snake, uma cobra. Ou um dragão. Você está passando pela rua, vê um filhote de dragão, como se você fosse Daenerys. Você olha pra ele e fala assim, nossa, vou criar. Vou criar essa cobra, vou criar esse dragão. Entendeu? E aí você leva pra sua casa. Aí você dá comida pro dragão, certo? Você dá comidinha. Você dá um ratinho pra cobra. Você fala, oi, cobrinha, como você é legal. Dá nome pra ela, faz tudo. Aí essa cobra cresce. E esse dragão cresce. Você não pode ficar puto se a cobra te morder e te matar. Você não pode ficar puto se o dragão, um belo dia, olhar pra você e te queimar. Porque você, você sabia disso. Exatamente o que está acontecendo com esse povo. Tá ligado? Exatamente o que está acontecendo com esse povo. Parece bonito você abraçar o politicamente correto. É óbvio que é bonito. Oh, meu Deus, Cleide. Vamos ser respeitosos, Cleide. Vamos ser respeitosos. Porque é um... É um sambarilove de palavras que esse povo faz. Que dá a impressão de que você é um monstro. Se você diz, não, eu sou o cara politicamente incorreto. Que dá a impressão? Dá a impressão que tu pega um tacar e sai batendo em mendigo na rua. Quando, na verdade, você só está... Você só não está querendo exageros. É óbvio que não devemos ser racistas. É óbvio que não devemos ser homofóbicos. É óbvio que não devemos ser intolerantes. É óbvio que não devemos ser xenofóbicos. É óbvio que não devemos ser nada disso. Mas não. Mas não. Pegaram uma coisa que era simplesmente puro bom senso. Puro bom... Ter o puro voodoo lá do Cris era puro bom senso. E criaram como se fosse assim. Cara, quer saber? Eu não gosto do que a Cleide fala. Então eu vou calar a boca dela. Ai, mas eu não posso calar a boca. Não posso mais. A gente não vive mais num tempo, Cleide, em que eu posso chegar e enfiar a mão na sua boca pra você calar a boca. Não. A gente vive num tempo em que se eu quiser calar a boca da Cleide, eu só espero rapidinho... Eu vou esperar. Vou esperar a Cleide falar uma palavra ali. Quando ela soltar... Solta um denegrir, Cleide. Rapidinho. Solta um denegrir. Fala, você está me denegrindo. Você está me denegrindo. O quê, sua racista? Denegrir é uma palavra que afere os negros. Denegrir. Negrir, negrô. Entendeu? Ela fere... Aí você... Dane-se. Aí você manda a lógica pro Raik o parta. Tá ligado? Você manda a lógica pro Raik o parta. Você manda o bom senso pro Raik o parta. E você cala a boca da Cleide. Você tira a monetização da Cleide. Tudo isso porque ela mandou um simples denegrir no contexto certo. Ela nem sequer mandou... Olha o seu denegrizinho safado. Não. Ela mandou um denegrir no contexto certo. E você vai lá e tira tudo dela. E aí o que acontece? Quem tá olhando essa cena de ver a Cleide sendo humilhada por falar o certo no mundo? Na Malu Colândia... Hoje em dia a gente não vive mais no Brasil. Hoje em dia a gente vive na Malu Colândia. Onde a lógica foi jogada pra escanteio há muito tempo. Quem tá olhando a Cleide fica assim... Ih, carai! Nossa, então é isso que acontece com quem só fala um denegrir ou quem fala qualquer outra coisa? Então eu vou dar uma segurada nos meus comentários. Não é não, Cleide? Nossa, eu vou dar uma segurada nos meus comentários? Que é isso? E se eu sou um cara que gosta de apontar a dedo e ferrar com as outras pessoas, eu uso isso? Eu, além de ficar quieto, eu uso isso a meu favor. Ai, que nós somos a torcida sem tolerância. Ai, que nós vamos expulsar o técnico. Ai, que nós somos antirracistas. Nós somos anti-homofobia aqui? Não. Já meca. Nada de homofobia aqui. Aí vai lá... Ai, negão, mas você não acha que é homofobia o canto no estádio? Não, eu não acho. É um estádio de futebol. Você só tá deixando o jogo de futebol chato. Sabe o que as pessoas vão fazer? Elas vão falar assim, quer saber, eu vou torcer do bar do Zezinho. Eu não vou pagar caro numa camisa, num rolê, num estacionamento, num lanche horrível e caro, entendeu? Pra isso. Pra eu não poder nem sequer botar os meus problemas pra fora na hora do estádio. Porque é isso um jogo de futebol. É o cara sair feliz, é o cara sair puto, mas é o cara se emocionar. Aí não pode. Aí a outra. Ai, porque eu não aguento mais isso que eu tô... Meu Deus, vocês estão castrando os homens. É isso que vocês estão fazendo. Castrando. Vocês estão pegando as bolas dos homens, certo? Pegando a faca do Rambo que eu comprei pro meu pai. Vocês estão arrancando essas bolas desses homens, enfiando na boca deles. E agora vocês estão putos porque eles estão engasgando. Fala alguma coisa? Minhas bolas. A minha garganta. Eu não consigo falar. É isso. Ai, eu vou voltar a namorar heterotope. Sabe quem é a porra de um heterotope? É só um cara que não enche o saco. É isso que eu reparei sobre esses caras. Aí você fala assim, mano... Eu sou uma. Quem é esse heterotope do caralho aí que todo mundo fala? O Kaique é o heterotope? É, as amigas do Kaique falam que ele é o heterotope. É só um maluco que não enche o saco. É só um maluco que quando a mulher quer transar, ele transa. Quando a mulher quer sair, ele sai. Quando ela fala assim, ó, vamos ali no mercado, ele compra um bagulho. Ele fala, caralho, agora? Ela fala, é, vamos logo lá. Ele fala, tá bom, vai, vambora. Aí, pá, ele traz os bagulho mais pesados. É só um cara comum. Gosta de jogar um videogame? É, sabe esse cara que gosta de jogar um videogame? Que passeia com o cachorro, tá ligado? Sabe esse cara que, sei lá, zoa a resistência do chuveiro, ele vai lá e conserta? Ele não chama o marido de aluguel? É esse cara, é o heterotope. Ai, ai, furou o pneu do carro. Ai, ligamos para o assegurador? Não, caralho, deixa que eu arrumo essa merda. Esse é o heterotope. Mas não, elas queriam o quê? Elas queriam o cara que fura o pneu e ele fala assim, Ai, moa, você tá com crédito no seu celular? Ele fala desse jeito, com essa voz. Ai, moa, você tá com crédito no seu celular? Um créditozinho. Eu não sei se eu tenho crédito no meu celularzinho. Ele fala desse jeito, esse filho da puta. Um créditozinho? Você tem um créditozinho no seu celularzinho? Pra gente poder chamar. Aí vem o Tião, que é o heterotope. Ele vem e fala assim, opa, tudo bom, pessoal? O que aconteceu aí? Ai, moça, que furou o pneu do meu carro. Ele fala, ai, santa, calma que eu arrumo. Ai, olha como ele é homofóbico. É o heterotope. Aí ele vai lá, simplesmente pega o macaco, pum, gira o pneu, traz. Mas sabe quem é o cara que esse povo aí fez, os homens virarem? É aquele cara que vai no posto de gasolina e pede para a frentista, a frentista. Encher o pneu pra ele. Você quer ver eu morrer? Não, eu uso esses caras de exemplo. Porque quando eu tô com o meu filho, eu faço questão de apontar o dedo pra esse cara e dizer assim, ó, nunca seja esse cara. Você quer ter a vergonha do seu pai? É um dia, tá ligado? É um dia eu saber que você encostou o seu carro num posto de gasolina e você pediu para a frentista encher pra você. O que é o frentista? Também tá errado, mas é menos errado. Também tá errado, mas é menos errado, tá ligado? Agora, a frentista... Imagina a vergonha de um pai saber que o filho não acende uma churrasqueira. que ele compra aqueles carvão prontos. Já viu esse bagulho, Caí? Não, aquilo, aquilo, puta merda. Tem que ver se ele ensinou também, né? Ah, não. Tem internet. Hoje não tem mais essa de meu pai não me ensinou. Tem internet, mano. Tem internet pra ir. Ai, ai, eu tô... Ai, porque ele quer falar pra mim sobre o documentário do não sei o quê. Porque é assim que ele achou que ia te conquistar. É o que você vendeu pra ele. Você é assim na internet? Você é assim na internet? Você acha que o cara vai querer... É, você acha que o cara vai querer o quê com você? Você acha que ele vai meter quilômetro? Aí o filho da puta vai lá, paga o curso de um comunista, que ele fala assim, não, eu preciso saber sobre Lenin. Preciso saber sobre o socialismo. Ele paga o curso de quem? De um comunista boy, que paga cinco contos, que paga cinco contos de aluguel e fala que é do proletariado, pagando cinco pau de aluguel. Onde ele mora, esse filho da puta, pagando cinco pau de aluguel? Tá ligado? Ai, porque eu sou do... Ai, porque eu vou aprender sobre Lenin. Vou comprar o curso daquele comunista que chorou quando o ladrão encostou ele. Tá ligado? E ele paga cinco mil de aluguel. Tá ligado? Não vou falar o nome desse pau no cu, não, mas é pau no cu mesmo. Entendeu? Ai, mas pelo menos ele é professor, ele é de esquerda, é isso que minha mina vai gostar. Aí, o que ela faz? Ela trai ele com o tião, que só levanta o carro, troca o pneu e com a mão suja mesmo, coça o saco. Olha que da hora. Foi também um desabafo, também. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, é nóis.